Quem tem filho aí levanta a mão, isso glória a Deus Quem aqui sofreu bastante na sua adolescência, infância, adolescência e juventude, levanta a mão Levanta a mão, você que sofreu, teve privações, teve um sapato só, às vezes carne uma vez por semana O livro tinha que dividir com o outro, levanta a mão Pois é, quem não gostaria que o seu filho sofresse nadinha de nada Levante a mão, pois é, você quer privar seus filhos de viverem coisas que fez você crescer Hoje sabe qual é o problema da maioria dos filhos? Eles só são hóspedes em casa, só estão lá para comer, beber e dormir Você pede para fazer qualquer coisa Já vou, já vou Vai lá menino Já vou, estou culpado Droga, não passei de fase Escute aqui Se seu filho ou sua filha Já tem idade para levar o prato que come na pia Dê a ele essa função Se seu filho já pode arrumar a cama Não interessa se tem quem faz É comprovado É comprovado que crianças que aprendem a ter responsabilidade Têm melhor desempenho nos estudos Aprendem a viver uma vida social respeitosa Porque aprendem o espaço dos outros E o seu Mas hoje a grande maioria das crianças Não faz Não faz Quem aqui varria quintal levanta a mão Lavava banheiro Comprava o pão Só ia para comprar o botijão de gás Porque na nossa época não entregava com tanta facilidade Um Quem já capinou Isso Abaixo dos 10 anos Que eu acho que as crianças estão aqui também Quantas crianças aqui De 10 anos para baixo Que varram o quintal Só de 10 para baixo Crianças Aqui duas E se tiver alguém aqui Do conselho tutelado Está arriscado Querem prender os pais Mão na cabeça Quantos pais aqui Lembram dos seus pais Olhando para você pequenininho E falando assim Meu filho Você me ama Tu já falou isso para o seu pai? Ouviu o seu pai falar isso com você Quando você era pequenininho? Sim ou não? Claro que não O pai não era esse bobão O pai falhava Se você me ama Eu não quero saber Eu quero saber Que você me respeita Que eu te arrebento Eu ramo com seus dentes Tudo Se você mexer com a filha dos outros Se você desrespeitar o mais velho Se você maltratar sua esposa no colégio Se você jogar pedra na casa dos outros Ah garoto Se você engravidar Eu corto esse piu-piu seu Eu na verdade Porque eles tinham uma preocupação E nesse ambiente nós crer E olha quem nós nos tornamos Hoje o aluno respeita A professora Sim ou não? Ele respeita o vizinho Ele respeita o pai e a mãe Ele respeita a polícia Ele não respeita nada Porque ninguém ensinou a ele Que ele tem que ter Então meu filho Pelo amor de Deus Estou falando de violência doméstica Não As crianças tem que brincar Tem que ser feliz Quem aqui apanhou? Primeira vara da infância e juventude Que eu conhecia Era de Goiaba Desse tamanho assim Eu apanhava Parece que eu fui treinado na América Toda sexta-feira O dia do pagamento Então hoje A maioria das nossas crianças Não tem obrigação E presta atenção Vou perguntar a sua idade não Só vou falar algumas coisas Para me saber Quantos aqui Comeram o biscoito chamado Mirabel Levanta a mão O pirulito Zorro Engasgou com bala soft Bala juquinha colada no céu da sua boca Você usou que chute O bamba Isso Tomou banho pelado no rio A vaca correu atrás de você no pasto O galo queria dar umas poradas A você no quintal Quantos aqui tiveram pioio? Carrapato Frieira Cachumba Você morreu? Não Hoje essas crianças bobas Sabe o que eles tem? Síndrome do pânico Ai, estão querendo me matar Tem medo de tudo Tem medo de casar Medo de sair Medo de chegar Medo de estudar Medo Medo Nós não tinha medo de nada Nós só tinha medo de coisa perigosa Igual Uma mula sem cabeça Também uma mula sem cabeça Quem é que não tem medo? Fala sério O velho do saco Que fazia sabão de nós A loura do gudão Que pegava nós É Às vezes a gente contava A história de fantasma E na pracinha E na hora de ir embora Os fantasma E a tudo Atrás de nós Uuuuh Pare e pense Nós temos um legado Para deixar Para essa nova Gerar E não estamos deixando nada Na época de garotinho Quando você chorava Sua mãe fazia o que? Pegava você Nu Ou botava você Para Mamar Hoje Quando a criança chora A mãe pega o smartphone E diz E a criança De um ano E dois meses E dois meses E dois meses